Isso é jogo ou jogo? São umas perguntas muito impressionantes que eu tenho que responder. Coisa de maluco, cara. Isso é jogo ou jogo? A gente responde aqui, que é jogo. Eita. Bem-vindo. Bem-vindo. Tem algumas coisas raras na venda. Isso é velho? Isso é velho? Obrigado. O que você quer? É... Isso é velho? Isso é velho? Não, não, depois eu faço... Upgrade. Olha o coronavírus aí, meu Deus do céu. Ashley, espere! Ashley! O que está acontecendo? O que você quer? O que você quer? Não se preocupe, Ashley. Estou vencendo para você. Está meio... Está meio adiantado, se soma, tudo bem. Está meio adiantado. Vamos lá. O que? A trânsito foi cobertura. Onde é a Ashley? Ah, então ela caiu em uma das nossas caixas maravilhosas. Nós vamos ter certeza que ela encontremos. Não se preocupe com ela. Ah, sim. Eu deixei nos inimigos miseráveis para um exercício no pão. Obrigado. Isso deve me manter a equipe, porque a ansiedade me matou. Eu espero para o nosso próximo encontro. Em outra vida. Ok, como eu temia, a parte que está aqui adiante é a parte dos esgotos. Ok. Caraca, Google. Pelo amor de Deus, eu estou falando com você não. Que susto. Ah, tá. Abriu essa porta aqui. É por ela que nós temos que ir. Pega os itens. É muito engraçado. Do nada tu caia no esgoto. Muito nada a ver, cara. Aqui era um bom lugar para ter muita munição de TMP. Vou dar uma olhadinha aqui no mapa. Esses bichos são safados. Esses bichos são safados. Esses bichos são safados. É muito engraçado aqui. O cara ali na frente. O cara ali na frente. Dinheiros. Tem o cara ali na frente mesmo. Meu Deus do céu. O que você fez isso ali? Me ajuda a te ajudar, cara. Olha só. Cara, é muito impressionante. Os bichos desse jogo são muito bem feitos, cara. Muito bem imaginados. De uma criatividade surreal. Surreal. Obviamente, ele morreu com um tiro só. Talvez até tenha sido desperdício da minha parte. Vamos lá. Que inferno. Ele não morreu? Deixa eu usar esse ovo aqui que já está me estressando. Ele está aqui há 80 séculos já. Cara, esses caras estão na dificuldade séria de morrer, hein. Meu Deus, eu gastei muita munição aqui. Caramba. Me dá a munição de Handigan. Handigan é a pior rampa ao saco desses bichos, cara. Não dá conta, não. Nem precisava ter mais balas de TMP. Realmente, precisava ter mais balas de TMP. Tem o bicho ali em cima, né? Isso foi muito sem querer Que bicho miserável Tá Vamos lá, vou ficar sem item de cura Bala de shotgun Ah cara, cadê esse bicho desgraçado? Ele ficou preso Kivosh Cara, que agonia Quanto amarelo? Cadê esse cara aqui? Que engraçado Ficou 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 Eles bem Bichos Infernal As portas aqui não abrem Tem um tesouro aqui perto Tipo aqui Uma lamparinha Caraca, não tem lugar pra nada Agora realmente não tem espaço Tá aqui Pera ai, não tem que carregar o rifle Beleza Drenar a água Que por alguma razão Tava cheio de água isso aqui E por alguma razão essa água Ta indo pra algum lugar Pra cá Pra cá Os bichos são muito ruins pra morrer Cara Morre 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 Ninguém te quer nesse mundo não Caramba Que dificuldade Que dificuldade Ai surgiu mais um Toma É Bom que eles deixam itens Precisamos Aquelas gemas Aquelas gemas que tem alguma utilidade Agora eu entendi porque tava trancado Toma Quase cinquenta Quase cinquenta tiros pra matar o bicho Quase cinquenta tiros pra matar o bicho Não! 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 Isso quase me matou! Ele apareceu aqui e não tinha nada aqui. Aquele lá também abrir uma porta? Não... Que vacilo! Tem mais um aqui né? Perra, 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 Perra. Só deixa o negócio verde Deixa o negócio verde, azul, roxo e vermelho Se não to enganado O drop foi meio zoado Veio muito verde Essa parte que só assusta Dificuldade mínima Beleza Cara, é impressionante Que é uma sequência de parte difícil Aquela parte absurda Lá com a Ashley Agora o esgoto Senão agora a gente vai sair Tipo na parte de fora Do castelo Naquela sacadinha Se não to enganado Tchau